Ex-Black in the beauty Oh yes, mamê lê minha Lerô, eu não sei, não eu não é go Lerô O saca é se eu amaneu Eu não aguina, eu vietou O mano, mano Esse tempo, mano Eu não souba, não Eu não amo, mano Eu não aguina, eu não sei, não eu não O saca é se eu amaneu U alongina Eu vietou, vietou O mano, mano Esse tempo colherá Eu não soubu, não Eu não aguina, eu não sei O salão O R könnten, eu não periods Eu não aguina, eu não aguina Eu não aguina, eu não aguina Aqui não há aqui, não tem Vai ir na daqui não Ou isso é não é meu papá Amu de amê papá Amu de amê ovo é domo o que é meu Ieve no meio não Diu por kuppa que é de Diu por kuppa que eu Du amú de amê owo É qui a doa É qui a doa Aqui não, aqui não tem, baguina gaki nao O sangue é seu homem, e baguina a igreja do O anoma, é seu tempo com ao O anoma souba no, amoma navega no salão Baguina no rumo, é o anota no ué O feno do uan famino, é o egate O anoma, é moita, é o anota no ué O anota no ué O feno do ué O anota no ué O anota no rosa, é o anota no raça O anota no ué Ana 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 Desse tempo com a vida, com a sobranão A navegar o salão, a navegar o salão Cuiar, 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 salão Cuiar, 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 ali no jôdeo Ceguia no rôme, ceguia no rôme, ceguia no rôme, ceguia Aba se no gôme, kui, kweo, papa, cuiar o rôme Cuiar, ceguia no rôme, ceguia no rôme Cuiar, ceguia no rôme, ceguia no rôme Ceguia no rôme, ceguia no rôme Fazere a niralao, papa, do bina-mé Dina-méü bão mué, bina-méu, tea-méu Busca gaye te ru 원�amê E guiagui na ramega E guiagui pedu, ó A navegou, tila-te,e tila-te, não quero Pomê, souba lã, sبي DRU O salão 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 Amém. Amém. Amém.